I can't believe the things that happened to me Eles não têm coração São bárbaros sem fé Assassinos que matam sem nenhum critério Eles profanaram as terras sagradas da Inglaterra Terras que nunca irão proteger Nunca irão amar Chegou o momento de falar com eles Em uma língua Que irão entender É isso aí Escudos! What is the soul of you? What is the soul of you? Odin está ao nosso lado! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?